Muito bem, valeu, esse é o último bloco agora do Happy Hour aqui na TV Babidão, canal 9 da NET, Vivendo Joinville, o último bloco de hoje, tá? Estou conversando com o Rodrigo Schneider, o Rodrigo me diz uma coisa, a questão de shows, as pessoas pedem shows, você há pouco falou, as dificuldades que nós temos em Joinville, dos empresários, de colocar os artistas aqui, de acústico, de local, como é que você faz para poder se expressar com essas pessoas que pedem determinados artistas e não tem como trazer? Acho que Joinville é uma cidade que só recebe show caído, eu só recebo ligação de empresário quando o show está caído, por exemplo, caiu uma data do, vou dar um exemplo agora, posso falar, estava em São Paulo, o Latino estará em Florianópolis, e caiu uma data do dia seguinte agora, no mês de junho, só que tem muito pouco tempo para trabalhar, então ele vem e faz, entendeu? Vem, a gente faz um esquema de porta e acabou, mas se for pagar não dá. Jorge Matheus, impossível, Gustavo Lima, tipo, o GEDAL não traz, mas a última vez deu duas mil pessoas, o Lua Santana, que é o Lua Santana, Wanderluis. O que aconteceu no último show do Lua Santana? Porque assim, vê se o espaço, vê se é a casa, mas é o seguinte, dá para tapear isso, sabe? Por exemplo, tem camarote? Então, ao invés de montar o camarote na lateral, você monta para frente, traz o palco para frente, ou seja, faz com que a casa fique bonita. Eu mesmo fiz um sorriso maroto aqui, não volto mais, a gente não colocou 1.300 pagantes num sorriso maroto aqui, que está explodido com música na novela. Vou dar outro exemplo, agora o Roupa Nova, o Pingui está com o maior estresse, cara, entendeu? Eu fiz a produção para ele aqui, e tudo arrumou, e até encrenca, liga em rede social, porque tem gente que não entende, que não sabe nem um ar do que é um evento, de como produzir um evento, entendeu? E acaba dando palpite furado. Então, Roupa Nova aqui em Joinville, era para ser um show para... Ah, Rodrigo, falta divulgação, mas falta... Mas, gente, rede social, rádio, TV, outdoor... Jornais. Jornais, boca a boca, falta divulgação? Falta, mas falta também apoio das pessoas para trazerem eventos para Joinville. E eu não digo só, agora eu estou com um projeto de stand-up comedy para a cidade, estou tentando trazer para cá, mas estou com dificuldade, preciso achar um local. Vou ter que fazer num barzinho? Só que acontece, como é que eu vou fazer um pochar aqui, como é que eu vou trazer um Danilo Gentili, sabe? Como é que a gente vai trazer esses caras para cá? O que eu vou dizer para eles? Olha, vai dar 150 pessoas no teu... Então, eu vou ter que fazer um ingresso a 100 reais. Já não é mais acessível ao povo. É, tem essa questão também, porque se você traz o show, tem que, evidentemente, as pessoas para... Tem que ir para esse diário, tem que pagar. Mas existe muito aquilo também do que quer entrar na faixa, né? Aqui, Joinville, ninguém mais paga para entrar em balada nenhuma. Isso é certo. E por que está fechando? Tantas casas fecharam. Hoje, Joinville, inclusive, eu até fico preocupado, porque hoje nós temos o quê? Duas, três casas noturnas em Joinville que estão em funcionamento. Se eu não estiver enganado. E olha, e as que estão funcionando são guerreiros, porque realmente está complicado. Portaria de evento... Eu vou dizer para você, eu fiz evento em casa noturna aqui, por exemplo, com o Dani Rafa. Eu até estou com a camisa deles aqui, com a qual eu trabalhei, ainda faço toda uma assessoria indiretamente. São grandes amigos meus, que a gente começou aqui na cidade de Joinville e que agora estão deslanchando para o Brasil inteiro. E eu vou dar um exemplo. A gente fez um Dani Rafa, eu fechei a portaria da casa com 813 reais de receita. Muito pouco, né? Não, não paga o CO2, o CO2, o que é o gás. Não paga o... Não paga dois músicos. Não paga um instrumento. Para você, o que seria a solução para a gente, para a Joinville também voltar ao cenário, trazer grandes shows, que o público pudesse comparecer? O que teria que ser feito rapidamente, Rodrigo? O povo tem que frequentar. Está certo. Eu concordo muito que, no quesito de organização, Joinville foi muito falha. Muitas pessoas vieram aqui e estragaram o mercado. E eu acho que o povo de Joinville perdeu um pouco a fé nos eventos que vêm para cá. Porque o evento está marcado para as 22 e ele acontece às 2 da manhã. Eu vou dar um pequeno exemplo. Isso é verdade. O que aconteceu num show aqui em Joinville, numa casa, que era um evento infantil, não é infantil, mas é juvenil, digamos assim. Onde o pai, para agradar a filha, a mãe, manda alguém para agirir a campa na frente da casa, das 8 da manhã, para entrar na casa às 10 da noite e o show começar às 2 da manhã. Eu me lembro de um, por exemplo, acho que nós estávamos juntos, teve um show do Joinville, que foi feito por uma empresa de telefonia celular, lá em 2006, que o show era para começar às 10 horas, porque nós tínhamos muitas pessoas de menor, e o show começou, eram 2 e meia da madrugada. Então, esse conceito de Joinville, de não respeitar o horário, isso é verídico, é verdadeiro, e eu sei, e isso acaba estragando também as pessoas, desanimam. Eu acho que é por isso que o povo de Joinville perdeu a fé de ir em evento, porque ele vai lá, ele paga a entrada, que às vezes não é barato, leva o quilo de alimento para ajudar, o estudante vai e compra o seu ingresso, chega lá e tem que ficar em pé, às vezes não tem nem ar-condicionado, fica em pé. Se ele sair dali para comprar uma água, alguém toma o lugar dele, então fica ali. Sabe, uma coisa que não acontece em outros grandes centros, e eu acho que Joinville pecou muito com isso, e o povo perdeu um pouco a fé nos eventos aqui. Por isso está perdendo, muita gente prefere sair daqui no final de semana, e a gente vê isso, as pessoas conversam com a gente, vão curtir em Jaraguá do Sul, Blumenau, Curitiba, Balneário Camboriú, que está aqui do lado, e Joinville acaba perto dessa receita. Exatamente, e assim, os eventos fora, por mais que eles sejam, por mais que eles possam ser mal organizados fora, porque também existe esse pecado, mas eles não são tão groteços como alguns que aconteceram aqui. Então, e outra coisa, a violência que está acontecendo na cidade de Joinville, que eu digo que não é culpa da polícia militar, porque a polícia militar mal tem gasolina para trabalhar, que eu acho que o poder público tem que pensar, não deixa mais o pai, por exemplo, liberar sua filha, seu filho, para ir para a noite sozinho. Olha o que está acontecendo. Então, a segurança, está acontecendo o UFC dentro das baladas aqui, e está tudo certo, depois se apaga. E não, a gente tem que ser um pouco mais profissional. Eu acho isso. Muito bem, quero agradecer ao nosso querido amigo Rodrigo Schneider, radialista, apresentador de televisão, produtor de shows e eventos, falando dos shows, falando das dificuldades que Joinville tem para trazer um evento, e a gente acaba perdendo esse espaço, as pessoas acabam indo para outras cidades, e nós ficamos aqui, perde receita, todo mundo perde, todo mundo perde. Rodrigo, queria fazer, te agradecer e convidar você para uma próxima oportunidade, para quem sabe a gente falar de que Joinville mudou, Joinville evoluiu, as casas noturnas voltaram, a segurança voltou, e os grandes eventos também, até para dar satisfação para você e para também ter os parceiros, colaboradores, amigos, empresários, a investirem novamente na cidade de Joinville. Está certo. Quero mandar um abraço para todos os telespectadores aqui do Happy Hour. Um abraço para você, Wander, especialmente para todos que estão nos assistindo, e os parceiros que entendem essa realidade que a gente vive hoje no quesito eventos. Agora, contra a Rádio e TV, a gente está com projetos aí, e de repente a gente conversa sobre isso em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Você sabe que eu passei por alguns problemas de saúde, e para quem diz, ó, o Rodrigo sumiu, é, eu perdi. Eu sumi realmente com 100 quilos de mim, e eu precisei ficar um pouco afastado, fico um ano fora, trabalhando com o Dani Rafa, e está bem melhor assim. Ah, obrigado. Um abraço, Digão. Sucesso, valeu. Rodrigo Chinália com a gente aqui no Happy Hour. Gente, um abraço e até amanhã. Tchau.